Não tem espaço, mas tá assim. Mas é o mesmo sistema de galho? É, quer? Ela é melífera, ela é extremamente melífera. Ah, ela tem abelha, né? Abelha, quer. Deixa eu só levantar essa moça. Minhas jataizinhas vão comemorar, hein? É, você tá levando aqui um caviar pra elas, ó. Deixa eu pegar um galinho. Aqui é um pouco de sombra, né? Então acho que dá pra colocar embaixo delas lá que... Dá. Vou pôr junto, tá? Aqui dá várias mudinhas, Carlos? Porque cada cipózinho desse aqui é uma mudinha. Cada galinho é uma mudinha. Cada galinho, cada partezinha. Essa aqui que é doril, isso aqui? Esse é doril. Tem cheiro de doril, por acaso? Não, não é questão que é associado, né? É o princípio ativo que foi tirado dessa planta pra virar o doril da farmácia. Ô, Sander, agora, fazer um comentário aqui. A gente não é de pedir mudinha, mas qual é a pessoa que vem aqui que não pede uma mudinha? Não tem como. Mas se não pede, eu fico até triste. Não tem como não pedir uma mudinha. Porque imagina, uma coisa que você não tem... Mitsuba! Ah, Mitsubá. Mitsubá? É. Eu chamo ela de Mitsubá. É três. Bah é folha. Então, a tradução, três folhas. Ah, Mitsubá. É a salsinha japonesa. Tem Mitsubishi. Tem? Mitsubishi é três diamantes. Viu, Edgar? Três diamantes. Três diamantes. Mitsubá, três folhas. Que é muda de Mitsubá. Não, tem em casa também. Mitsubá? Me deram. É salsinha japonesa. Ela não fica... Não é como a outra que perde. Ela vai alastrando, alastrando, alastrando. Então, você sempre vai ter uma salsinha em casa. Quando ela assou, quando está pronta, coloca na... É. Sem cozinhar, né? Joga lá... É. Que nem joga... Salsinha. Salsinha. Isso, é igualzinha. Coloca em cima. É. Sem colocar em cima, quente. Ela... Não cozinha. Ela solta aquele sabor dela, maravilhoso. Vamos por aí, porque aqui é dentro. Vamos lá na nossa trepadeira na rosa de madeira. Olha a pitaia. Edgar, aquela pitaia está soltando do muro. Ah, essa aqui que é? Dá uma flor amarela? Esse aí é boldo do Chile. Ah, boldo do Chile. Boldo do Chile. Aqui as lavandas, a gente já fez colheita. Batata doce de tosseira é uma batata doce branca de moita. Fica grande, sim. Fica grande e ela não alastra, ela fica moita. A planta fica pequena e a batata fica grande. Porque a outra batata doce, ela corre. Ah, fica um... É. Aqui também é milho que veio. O que é isso aqui? Esse aqui é melão. Ah, tá. Lá tem umas uvas, alguns galhos de uva que sobrou do vaer para a gente fazer a... Aqui olha a outra de sabiá. Tá vendo o frutinho de sabiá? Olha a frutinha aqui, a frutinha verde lá. É. Essa aqui é mãe de Deus. Mas vem mesmo, os passarinhos vêm mesmo, né? Muito, muito. Eles fazem uma brigalhada aqui que é a coisa mais linda. Sabe a história disso aí? Não. Dizem que o Paraná, tinha um cara lá, foi pescar. E do outro lado do rio tinha um índio pescando. Ele usava minhoca, isca. Não pegava nada. E o pessoal lá, um índio pegava um monte. Achou essa fruta. Como ele tinha um tanque de criação, levou lá na casa dele e plantou em volta. Só que reparou, em vez de cair a fruta no laguinho, enchia de passarinhos de sabiá. Então inventou o nome de... Fruta do sabiá. Ele vende, faz a muda e vende. Na serra, descendo para Peruíbe, é lotado disso. É maravilhoso de ver. É perto do Paraná. É, para lá, né? Para lá, né? Então, aqui é o nosso viveirinho, a estufinha onde a gente cria. Aqui é uma hora por nobres. É dourada. É uma coisa rara. Então eu estou criando... Dizem que a flor é dourada. Ainda não deu florada. E eu estou procurando um cantinho onde colocá-la para observar. Me passaram um vídeo hoje, o pessoal que tinha isso aí. Isso aqui chama ressurreição. Cananga. Cananga do Japão. Ah, sim. Da flor rosinha? É, no chão. Branca e roxa. É a primeira flor, não é? É. Essa folha morre, você pensa que acabou. Aí nasce a flor do chão. Uma flor branca e roxa. Morquídea. Parece uma orquídea. É, parece uma aqui, mas não é. É uma flor vermelha. É branca com roxo. É linda, linda. E perfumada. E dá-se umas dez. Uma grudada do lado da outra. E aí, depois a flor morre e nasce outra. Morre, aí depois acaba, vem a folhagem de novo. Olha o que eu ia te mostrar. Adivinha aqui o que é isso. Olha. A flor de madeira. Ah, essa é a flor de madeira? Essa é a flor de madeira. Então ela é uma trepadeira enorme. Ela é gigante, gigante, gigante. E a gente fez um carramanchão com ela, porque ela é tão invasiva. Dá para você passar aqui? Nossa, ela e a lamanda. A lamanda. A lamanda. Então, aqui é um cambucir. Aqui é a malvaia que está triste de ficar na sombra. É que agora é sombra aqui. Isso aqui tudo é ela. Vou te mostrar a raiz dela para você entender. Nossa, mas ela cresce muito então. Muito. Olha aqui. Está vendo? Tudo isso aqui é ela. Cuidado com a minha salsa. Essa aqui é uma salsinha crioula. A gente fala crioulo quando é uma coisa que a semente ainda tem vitalidade. Então é dela que vai toda a salsinha aqui de casa. Consegue descer aqui, gente? Consegue. Consegue? Vou te mostrar onde está a raiz da trepadeira e o tamanho que ela é. Nossa, mas ela vai embora com a lamanda aqui então. Olha que bonitinha. Essa aqui é a raiz dela. Então essa aqui. Essa aqui é a flor de madeira. A raiz da flor de madeira. Está vendo? Essa aqui. Eu coloquei ela numa corrente para ela ter sustentação e subir. E olha como ela foi para cima da jabuticaba. Cada dia a gente tem que ir lá e cortar um galho. Olha, para quem não viu a flor de madeira, depois assiste o vídeo da live. A flor, o buquê de flores que a Sandra deu para a Vanessa. E eu mostro aqui depois. Essa aqui é uma roseira sem espinho. É uma planta rara, né? Porque é uma rosa que não tem espinho. É chama de rosa porque dá uma rosa, mas ela não é bem uma roseira. E o que o Silvio estava falando da neve da montanha é aquela ali. Ah, essa aqui no meio aqui, né? É. Essas duas arvorezinhas são a neve da montanha. Essa aqui, né? Tem alguma utilidade assim, você fala? É ornamental e ela também é melífera. Ela é muito melífera. A florada dela é muito... Ela fica todinha branca, fica sem nenhuma folha e chama muita abelha. Olha o outro tipo de babosa. Ali no chão, né? É. Jabuticaba, manga. Vou passar por aqui. Aqui é o pingo de ouro gigante. E eu vou te mostrar outra babosa gigante. A que eu acho ela incrível, né? Que é essa moça aqui. Uma folha dela dá para você fazer milhões de coisas. Não é? Olha o tamanho dela. Realmente não, é mesmo. Ela é linda, né? E eu fiz várias mudinhas. Ela vai dando mudinha em volta e eu coloquei lá no pé de beriberi. Aquela coroa que está lá, você viu todas as mudinhas de babosa, é um pé de beriberi que é primo da carambola, que dá de cacho. Vamos imaginar, vamos lá. No beriberi? Aquela arvorezinha lá é um beriberi. É uma planta... Deixa só ela, vem cá, só para a gente mostrar. Para o pessoal ficar de longe, para o pessoal... É uma carambola, é prima da carambola, ela dá de cachinho. Ela dá de dedinhos. Uns dedinhos assim, de cachinho. Ela é do Nordeste. É, dá uns dedinhos como carambola. É bem azeda ou o quê? É bem azeda. Ela é usada em prato salgado. Peixe, né? Essas coisas... Isso. Mas a formiga gosta mais dela. Na Bahia. E tudo que você vai ganhando, você vai esparramando aqui no quintal. Tudo, claro. Nossa, com certeza. Não tem como, né? A gente... Ali eu tenho um pé de... Essa castanheira aqui. Ah, mas ela está meio triste. Está na sombra, eu preciso tirar daqui. É monguba. Eu te mostro lá na frente que lá tem outro pé. Vi agora, coitada. É, nós vamos subir. Uma Vênus. Carlos, olha a Janaúba. Caiu uma... Olha lá onde está brotando. Essa é a Janaúba? Caiu aqui? É. E está indo, né? É. Olha a nossa Janaúba que eu te falei. A nossa cerca... Quando nós viemos para cá, nós fizemos a cerca de Janaúba do lado de lá, né? Porque aqui não era fechado. E ela tem um leite. Esse látex dela é altamente corrosivo. Caiu no olho. Meu filho vai para o hospital urgente. E ela é anticancerígena. Então, a gente fez a cerca de Janaúba. Bastante Janaúba, né? É. Mas era tudo Janaúba. Aí ela foi ficando mais velhinha. Foi, sei lá, morrendo, né? Tem muita... Aí a gente foi substituindo pela mão de Deus. Que a gente usa no SAIS hoje. A mão de Deus, ela substitui a calêndula. Então, para nós, ela tem mais utilidade. Então, a gente foi meio que por esse lado, né? Vamos lá. Vamos. Aqui é outro pé de porongo, aqui. Ah, o coité. Coité. Eu trouxe um. Olha só, o grilo também está amando. O que a gente faz? Demora para dar frutos aí? Demora. Ficou um negócio grande. É, vou te mostrar. Edgar, pega um coité para o Carlos mostrar. Aí, o redondinho. Eu fui em Alagoas. Na mesinha, na mesinha. Ah, na mesinha. É. Você foi aonde? Em Alagoas. E tinha uma serra, chamada Serra do Coité. Olha ele aí. Isso aí. A gente encontrou um pé carregado, desceu no chão, forrado lá em Minas. É. Quem nem olhava. Você trouxe? A minha mãe trouxe alguns. Olha. Está forrado. Aqui faz o quê? Cuia. Então, cuia. Você corta aqui com a maquita. Aí vira duas cuias. Dentro está cheio de semente. A gente vai abrir para doar também. Olha, a gente ainda vai encontrar um monte. Forrado mesmo. Tomar aqui tacacá. Tacacá, pato no tucupi, tacacá. É, coloca na... É lindo, né, gente? Eu fico encantada com as coisas assim que... Não pode, né? Como pode. É muito bonito. Muito bonito. Uma arvorezinha pequenininha assim, dá três, quatro, cinco. Tudo penduradinho. Vamos lá em cima, lá. Vamos? Vamos. Vamos por dentro? E aqui a aula está... Daqui a pouquinho já está. Só para mostrar aqui, pessoal. A aula aqui está... Um pouquinho começa. Olha o feijão, Silvio. O feijãozão lá. Tem mais de quartelhavinha lá, Tivem. Olha lá. Olha só. Essa é a vinheta. O Vaê fez enxerto aqui? Fez. Tem que cortar embaixo, o cavalozão vai perder, viu? Eu sei. Aqui é cavalo. Onde que está o enxerto? Aqui é vênus. Aqui está aqui, ó. Aqui em cima. O enxerto está ali. É que o galho desceu, a gente desceu. Esse aqui é cavalo, está vendo? Liso atrás. E a gola dele é mais aberta, está vendo? Isso não, isso aqui não. Já é o... É porque ele está saindo daqui, Silvio. Ó. Então. Tem que ir tirando. É, tem que tirar daqui e aqui, ó. Tem que tirar os brotos, senão perde a energia. Ô, Silvio, aproveita e já tira para mim. Já vai tirando, Silvio. Quando a gente faz a aula, você vai tirando. Não, não, né? Ah, eu vou, né? Mas o Edgar foi pegar, tá? Então, enquanto nós vamos fazer na aula, você vai desbastar, né? Ah, depois você vai aproveitar para fazer um chá, né? Isso. O chá dela é hormônio feminino. A fitoestrógeno, né? A uva, ela combate radical livre, invita envelhecimento. Aí vai, tá aí, ó. Tá linda, né? Esse nasceu antes do... Ó, 5, 7, dá tão fácil, ó. É quadrado, ó, bem quadradinho. Aí abre assim, ó. Bem quadrado, tá vendo? Tá vendo. E aqui vermelhinho, aqui. Bem vermelho, aqui, né? Ah, e a 5, 7, 7? Aquela meio, meio, mais... A cor dela é mais pálida. Aqui, aí vamos deixar essa atividade para o Silvio aqui. Eu deixei no chão hoje para o Antônio. Aí, Silvio, então quando a gente vai indo para lá, para a aula, você vai fazendo o desbaste aí. Ainda, eu acredito que compra aí, carne cheia do... Então, a gente desolteou a carne de jaca e tal. Vamos experimentar agora, né? Você nem falou que chegou mais uma, né, na hora da janta aí, né? É, agora. Vamos lá, então. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Vamos experimentar.